Música Ah, quando eu te virar Eu vou ver, ver, ver O seu amor Ah, ser, ser, ser Eu iria ao seu lado Oh, ah, 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 ah Eu iria ao seu lado Música 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 Nosso sonho é o meu amor adorar, hoje pra sempre eu vou te adorar E ele é o meu dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia, meu poder, ter, ter o seu amor Para ser, 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 ser feliz ao seu lado Ah, 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 hoje é meu dia, meu poder, ter, ter o seu amor Vá ser, ser, ser feliz ao meu lado Ah, me abri Ah, hoje é meu dia Eu vou entender o seu amor Pra ser, 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 eu digo ao seu lado Oh, 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 oh Que dia meu Obrigado, meu